Hoje eu tô aqui no Minecraft Box de Dijon Badrock pra fazer um vídeo muito divertido e diferente. O que eu vou fazer no vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai ser uma trollagem na Adam Naruto Jedi. Vocês não estão se perguntando, como vai funcionar essa trollagem, crazy? Bom, eu tenho meu amigo que ele tá ali, ele não tá me ouvindo porque eu tô montado no Discord, e ele é meu amigo mais competitivo que eu conheço. Então eu vou fazer um desafio com ele, eu chamei ele pra gravar um roleta, ele não sabe de nada disso, porém tem aqui alguns modos mais fortes da Naruto Jedi. Ou seja, eu já vou ter os modos, tá ligado? Então tendo sorte ou não, eu vou ter os modos mais apelões da Naruto Jedi, e ele não sabe disso. O miserável é um gênio! Mano, o último vídeo de trollagem vocês gostaram muito, 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 e pediram pra eu fazer mais. Então eu tô fazendo mais um vídeo de trollagem, então se você gosta de tipo de trollagem aí, comenta a próxima trollagem, que isso ajuda demais. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E galera, já deixa o seu likeão, que isso nem motivo de eu estar fazendo cada vez mais vídeos. E bom, agora eu vou estar falando com o meu amigo Matheusinho, que ele vai poder me ouvir quando eu entrar no shift, se liga. E aí Matheus, tá de boa? E aí Crazy 1007! Matheus, eu te chamei aqui, velho. Porque cara, você é a pessoa mais competitiva que eu conheço. Então eu quis fazer um vídeo diferente com você. Sabe qual vídeo vai ser? Você já jogou roleta, né? É, é normal, não é diferente. Não, ó, pra quem não sabe, o roleta é, galera. Bom, você fica com o efeito aqui de cegueira, você tem que acertar alguma daquelas cores e a cor você vai pegar um modo. E aqui tem os modos mais fortes da Naruto Jedi, mano. É, os modos mais fortes. Não, não, não olha não, que isso, você já vai roubar. Não, não, calma. Só que agora que vai começar algo legal, Matheus. Ok. É uma brincadeira. Se você ganhar de mim hoje, você ganha 100 reais no Pix, mano Pera Eu tô falando sério? 100 reais? Sim, se você ganhar de mim, você vai ganhar 100 reais hoje Cresce, você sabe o que dá pra comprar com 100 reais? O que dá pra comprar com 100 reais? 50 pacotes de amendoim, mano Caraca, Matheus Então, Matheus, você tá preparado pra esse roleta? É, óbvio, cara Você acha que você vai ganhar 100 reais? Sem quanto? Eu não sou a pessoa mais sortuda do mundo Mas é Beleza, hoje a gente não tem juízo, não tem nada Então, vamos ter que um cooperar com o outro e fazer as próprias regras Dá um pulo, só pra ver se você tá com modo Tá, tá perfeito Então, vem cá, vamos tirar um PVP aqui Antes, deixa eu só conferir uma coisa Pra ver quem vai ser o primeiro, né Só que, tipo, tem que colocar o mantendo inventário, né Senão vai bugar nada do Jedi Pronto, tá aqui Então vai, 1, 2 Na mão? Na mão, na mão 1, 2, 3 e valendo, Matheusinho Caraca, vamos ver quem vai ser o primeiro Mano, se você ganhar aqui, você já vai começar com... Tá Ué Pronto, Matheusinho, mano Agora vai Era um bug, era um bug Vamos, 1, 2, 3 e valendo Beleza, Matheusinho Se tu ganhar SPP, já você já vai falar Que você já começou com sorte, Matheusinho Aqui, é Então Então, Matheusinho Mas foi rápido assim Foi, mano, pra você ver Ai, porque tava com modo É, a gente tá com modo, mano Esqueceu Ah, fui seco Então, Matheusinho, eu sou o primeiro, velho É Calma aí, calma, Matheusinho Você tá com o Nick bugado Calma, calma, calma Ai Me mata aí Nossa Meu Deus, Crazy É que o Nick bugado não dá pra acertar Ai Ah, tá Pronto Aí, foi, foi, foi Beleza, Matheusinho Vamos ver aqui se eu vou ter a sorte, mano Opa Ok, mas tem que editar lá Os últimos serão os primeiros Nunca vi esse ditado Mas eu vou tentar acertar o vermelho, velho Ah, pesquisa no Google Você avisa se eu acertar Tá Opa Acertou Acertei qual? Vermelho Vermelho? Aham Caraca, que cagada Sério? Calma Aham Não Meu Deus, eu vou ficar com cegueira Nossa, por oito segundos, velho Ah, mano É rapidinho, não? Isso que é o bom Não, isso que é o ruim de você ser bom de mira, cara Eu não tô enxergando nada Aê Pronto Posso ir? Nossa, eu tava perdido Vai lá, Matheusinho Tá, vamos lá Nossa, tira essa kunai aí da sua cabeça, mano Aonde fica o negócio? Aperta F5, só pra você ver Meu Deus Não, Matheusinho Não é, Matheusinho Você tá no lugar errado Ah, é? Cadê? Aqui, 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 ó Tá vendo eu Ah, o baú é aqui Não, aqui, me segue Tá vendo eu aqui? Olha eu aqui Ah Aqui Aí, aí, você entrou Aí, você entrou Vamos Laranja, laranja, laranja Laranja? Aham Ah, o bicho é bom Beleza, acertei vermelho Você acertou laranja, Matheusinho Aham Tô cego aí, tá Um modo bom Ah, calma aí Deixa eu colocar Deixa eu colocar Uns poucos de leite aqui Ah, Matheusinho Já vi o meu modo Qual é o seu modo aí? Tá É os melhores modos da Naruto Jedi, velho Cara, eu tô muito nervoso Tá Deixa eu ver Ah Você pegou Você pegou o Biaquigan dourado? Aham Bom Eu peguei o Rine e Sharingan Opa, calma aí Eu peguei o Rine e Sharingan, cara E aí? Você acha que eu não Subidão O que você Não vou jogar mais O que você não vai jogar? Igual já me doi mesmo Cara, tem quatro rodadas, velho Mas olha Eu pego Hoje eu tô com sorte mesmo Coisa boa Mano, é muitas rodadas Vem, 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 vem Ai, cara Vai Tá carregando o mundo, velho Meu Deus, Matheusinho Você já ia desistir, velho É É, tava isso Então, beleza Vem, Matheusinho Bora Vai Um Dois Eita, poxa, mano Vem Eu acho que eu não fui mentira Eu acho que eu não fui mentira Vai É, tá de boa, mano Meu Deus, meu Deus Ah, você ficou com quanto de vida? Então Com a vida inteira cheia Só me deu três tapas Aí eu consegui regenerar É, amo Aqui pra tua Ah, o meu não tinha nem rejeitinho Aí, Matheus, vamos pro segundo round? Não tanto, né Mas bora, vai Calma, deixa eu já pegar o leite aqui, velho Aham Pronto Aí Qual cor tem? Calma Cara É É, só não tem a vermelha e a laranja Eu vou no preto Não, eu não vou no preto, não Eu vou no roxo Vamos ver se eu consigo acertar o roxo, Matheus Aí Vai Ah, não Foi na onde? Foi bem em cima Você desceu um pouquinho mais, desce Vou te ajudar Foi Foi, foi, roxo? Aham Caraca, mano, que sorte Vamos lá Tá, minha vez Vai, Matheusinho Vamos ver, Matheusinho Também vou te ajudar Nossa, quase você acertou o botão Se você acertar o botão, você pode escolher qualquer cor Não Mais pra baixo, você é o botão Mas um pouquinho pro lado Nessa medida, um pouquinho pro lado direito É o botão Um pouquinho, só um pouquinho Só um triquinho É a nossa última Isso, você acertou o botão Nossa última chance Acertei o botão? Aham, você pode escolher qualquer cor, Matheusinho Qual que é a maior parte? Ah, eu não sei Não foi o que eu acabei os baús? Ah Então vai Tá O seu é qual mesmo? Caramba, é roxo Tá Eu vou Você vai Na primeira eu vi em qual? Foi no vermelho, na primeira? É, abre aí Ah, tô É, pronto Qual você vai? Tá Tá Tá, eu vou nesse aqui No verde Não Eu vou nesse No verde No verde No verde Hum, peguei um modo muito bom É você Você pegou esse baleão? Aham Dá pro VP Ah, você não pegou mais Eu peguei um baleão acima Ah, eu Ah Olha aqui Eu peguei um baleão acima Ah, cara Ah Ah, véi Eu tava todo me achando Achando que eu peguei um baleão E você vim com essa, cara Você pegou o baleão acima, véi Tá, vai Vai Um Dois Três Valendo, Matheusinho Nossa Dá dano aí? Dá dano aí? Ah, mano Ai, Matheusinho Ah, mas é briga de baleão? Dá briga? Dá briga? Você tira dano? Você tira muito dano Beleza Nossa, véi Dá 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 Tá Acho que eu vou de F Acho que eu vou de F Acho que eu vou de F Ai Nossa 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 Caraca, Matheusinho, mano Quase fio de beijo, hein Quantos vídeos você ficou? 320 Pense pelo lado positivo, Matheus Você tem duas chances Se empatar, tem o desempate Não tem lado positivo Não, você tem duas chances Tem lado positivo, sim Eu tava pensando em pegar o seu Será que eu pego o do Cris? Mas não, você tá amigo Beleza, vai, vou deixar você em primeiro Pra ver se você vai ter sorte Aham, pra você ter a sorte Cara, vai, vai, vai Verde, verde de primeira Tá, vamos ver se eu Qual cor tem? Tem o amarelo, né Beleza Ah, é o amarelo Vamos lá E aí? Um pouquinho em cima Então vai Amarelo? Eu peguei qual mesmo? O verde? Você pegou o verde Mas o verde eu já tinha pegado Não Sim, sim, é porque eu escolhi o verde Ah, é, você escolheu o verde Então vai lá de novo, Matheus Eu peguei o amarelo Falta Ó, falta o azul O branco O preto e o É, falta o azul, branco e o preto O preto não pegaram, não? Não Tá, vai Vai lá, Matheus O preto é fácil, eu acho Vê Preto, preto, preto Tá, foi Aham Aí, rapaziada Essa eu vou deixar o Matheus ganhar Vai, bora E aí? Deixa eu ver Hum, o que você pegou? O que é isso? É o... É Sharingan Científico Sharingan Científico? Aham Cara, acho que essa você tá mais forte que eu Peguei o manto, tem sem engan Certeza? Sim Quanto você tá de força? De força? Deixa eu ver Só aperta aqui Só força 1 O quê? Ué No ataque, ali no T? Aperta T Ah, tá, 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 tá É, ataque 7 É, eu também Tamo de igual pra igual, Matheusinho Tá, vai Mas você deve ter mais vida Quanto você tem de vida? É, 136 É, você tem mais vida Vamos Tá, vai 1, 2, 3 E valendo Vai, Matheus É, você é bem mais forte do que eu Nossa, Matheus Mas é bom você acertar aí, pô Senão vai ficar complicado Você é mais forte do que eu Eita, Matheus Você é bem mais forte do que eu Tá, vou concentrar O bom que você me bate e eu vou, ó Ó, fica vendo Aí, ó, eu não consigo te acertar Ah Você viu? Nossa Ué, por quê? Porque você me bate e eu vou, ó É do meu modo Ele tem aquele negócio de planagem Ah, entendi Entendeu? Agora eu acho que eu tô com mais hit Você tá com muito mais hit Porque você bate e eu plano Eu não consigo te acertar Entendeu? Ah Nossa Que modo esquisito É É o modo dos deuses Eu falei que é os modos Olha lá, tô voando, ó Você viu? Tô voando Eu não consigo te acertar Você viu como isso me prejudica? Cara Você não tá me dando nada de dano Vamos pegar umas kunai Ah, vamos Pronto Vamos de kunai, Matheus 1, 2, 3 E vai Nossa, é Agora você me dá muito dano E eu voo, ó lá Olha lá Eu não consigo te acertar, ó Nossa, se eu te pegar no combo voando Você não me acerta É, eu não te acerto Olha lá, olha lá Olha o tanto que eu vou pra trás E porque tem um teto aqui em cima Senão eu ia tá muito ferrado Não, é verdade Ainda tá muito ferrado Essa aí voando pra sempre, véi Beleza? E aí, Matheus? Vem Vamos, Matheus Vamos Você sabe que se eu ganhar S já era, né? Nossa, é verdade Você sabe disso, né? Uhum Vou dar meu máximo Então vai, dá seu máximo aí, Matheus Cara, se for pra te deixar feliz Eu tô com 30 de vida Tá, então GG Eu tô com 30 de vida GG, então Tô com 100 Nossa, é Aê Ai, véi Uma, 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 uma Mano, então Eu acho que a gente tem 3 portas 3 portas E você tem que ganhar essa? Tá, vai Pode ser? Uhum Então vai Mas eu acho que de qualquer maneira Eu acho que eu já perdi Por quê? Porque se mesmo assim empatar Eu vou Eu não vi Nessa vamos Nessa vamos com os mesmos modos, então? Como assim? Tipo Se você pegar a porta azul E você vai com o modo da porta azul Pra não ter desigualdade Sim, sim, sim É porque Pode ser? É porque Se no final Você vai poder escolher O seu Aquele Que você já pegou É o muito mais O mais open que tem, não é? Não, é E no final nós vê uma das duas portas Que vai sobrar, pode ser? Tá, vai, bora Então, ó Vou lá na azul Ó Foi? Foi, foi, foi Foi na azul? Beleza, então Tá, deixa eu ver qual modo tem aqui na azul É o Suzano É o Suzano? Qual o Suzano? O Indra Ah, Suzano e o Indra? Beleza, então Aí, Matheusinho Já tô com o meu Suzano de Indra Beleza Beleza Pega o seu aí Cadê ele? Tá aqui no baú? Tá, tá no baú Tá no baú Bora Beleza Ele não tem espadinha, não? Não, esse não Vamos de Kunai Tá, tá, bora Então vamos, Matheusinho Ok, esse bora Vai, Matheusinho Um, dois, três E valendo Nossa, esse daqui tá Tá acirrado Ah, eu tô com efeito de voar de novo Você também tá? Ah, então provável É, eu tô, eu acho Nossa, então quem pegar no combo Cara, sabe qual é o problema? Meu nariz tá coçando muito, véi Tá, poxa Nossa, pera Fico triste Nossa, tá coçando demais meu nariz, véi Calma, tá Nossa, vai, vai Pode bater Aí você vai amassar Eu tô tentando Você não aproveitou na hora que o meu nariz tava coçando Agora já era, filho Já cocei Vai, quanto você tá dividindo aí? Vai 214 Ixi Acho que eu ganhei, Matheusinho Ah Calma Não vou deixar Não vou deixar Não, é, mano? Não Beleza, então Ai, meu punho tá doendo Seu punho tá doendo, Matheus Eu tô indo lá, amor Eu não sou muito acostumado a jogar assim, Minecraft, sério, véi Você tá dando a vida, Matheusinho? Não, cara É 50 pacotes de amendoim, mano Você tá com quanto de vida? 180 Pra te deixar feliz Eu tô com 160 Beleza Vai, Matheus Caraca Eu subi na minha vista Cara, agora é minha Agora é minha Mano, agora é minha sobrancelha Coçando, véi É o destino Nossa, tá coçando muito, véi Muito Sabe quando coça que irrita? Nossa, véi Não, agora já era, Matheusinho Agora você vai no combo Putz, você vai muito no combo, Matheusinho É, se patapanando mesmo Mas é menos, eu acho Não é tanto Não, não é tanto que nem aquele meu outro modo Que aquele meu outro modo Eu voava, voava mesmo, filho Tá com quanto de vida, Matheus? Pelo amor de Deus, cara 115 Nossa, tá bom Tá de boa pra igual, Matheus Não tá, não Depois desses hits aí Nossa Nossa, agora Agora eu paguei de vesgo, né, mano Nossa, agora Agora é o PVP de cego, véi Nossa, nossa Nossa, agora eu fiquei PVP de cego Ai Ah, não, Matheus Ah, não, Matheus Ai Ai, quanto cedo de vida, quanto cedo de vida Ai 50 Não 50 Ainda dá, ainda dá tempo, gente É a última, Matheus Se tu ganhar 100 pila é seu É, é dependente de sorte, cara Não tem como Tá, vai lá Tem duas cores ainda Tem a branca E Ué Tem só a branca? É Tem só a branca? Tá bom, então Vamos na branca Vamos de branca? É, agora é questão de PVP Agora é o bagulho da Kurama, então Matheusinho, já sei o que eu vou fazer, Matheusinho O que? Vai dar mais graça Vamos pedir pro inscrito entrar aqui no mapa e colocar dois modos? Bora, bora, bora Bora, eu acho que vai ser mais da hora, não vai? Aham, aham Pera aí Aí, galera, pra não falar que tem roubo, ó O Michael tá colocando os modos aqui no baú E por que você tá com a minha skin, cara? Eu não sei Nossa, eu tô fã, mano Tá bom, mano Coloca os modos aí, galera Pra não falar que tem erro Vou até ficar assim, ó Pra não ver qual modo ele vai estar lá colocando E bom, galera Matheusinho Agora é tudo ou nada, né? Vai ter uma chance pra pegar os melhores modos Cara, eu vou fazer até Aqui, ó Meu bagulho da sorte, ó Ó Ó, pronto Ele vai precisar de muita sorte, Matheusinho Bom, galera Agora ele não sabe do que vai estar acontecendo Acabei de mutar Pode ver que ele não tá me ouvindo Então O Michael tá colocando vários modos Só que essa tem a cartada final Eu tô com o modo Deus Otsutsutsuki E nesse final Eu vou estar usando o modo Deus Otsutsuki Só pra ver Nossa, falei tudo errado, né? O Deus Otsutsutsuki Só pra ver a reação do Matheusinho, mano Vai ser muito engraçado, velho Caraca, galera Colocou tudo, Michael? Coloquei, mano Coloquei Tá, você vai até assistir isso daqui, Michael Você tá sabendo que tá valendo 100 reais? Sério? Aham O Matheusinho Quer sair, mano? Pra dividir comigo? Vai, Matheusinho Os amendoim que eu comprar Eu divido contigo Pode ir na frente, Matheusinho Pode ir na frente Tem todas as cores de novo Tá, vai Beleza Isso aqui vai decidir muita coisa Uhum Nossa, você errou Nossa, você errou Nossa, laranja Laranja? Aham Bom, minha vez Vai lá, Cris Bom, vou tentar acertar minha cor Só que... Ah, tô sem flecha Pera, pronto Peguei uma flecha E... Feio, foi vermelho? Foi Foi? Beleza Consegui É, foi, foi, foi Foi vermelho? Foi vermelho Aham Beleza Ai, ai Matheusinho, o que você pegou? Hummm O que você pegou, Matheusinho? O que você pegou? Deixa eu ver Byakuga Byakon Tsutsuki? Uhum Nossa E aí, Matheus E aí, Matheus Então, Michael Esquece os amendoim E aí, Michael Quando você fala, já, Michael Ah, peraí Vai, beleza Vai, ó Um, dois, três E já Vamos, Matheusinho Cara, Matheusinho Você tá indo na... Matheusinho Olha isso Eu tô indo na mão Pego esse, Matheusinho Daria a PVP, hein Deixa eu ver É o modo do de game Karma 2 Karma 2 Dá essa ideia O que que é isso? Mano, mas, Matheusinho Ah Seria bem sincero, mano Acho que você não ganharia de nenhuma forma, véi Óbvio Sabe por que, mano? Ah Desde o começo Eu tô com esses modos Ó Como assim? Desde o começo Eu já comecei com todos esses modos Então você tava forte desde o início? Sim Mano, meus modos primeiro era Tensei Gun Era jogando Bom, Matheus, você foi trollado Mas, cara, posso te falar a real? Ah Se você realmente ganhasse, eu ia dar os 100 contos, mano Só que... Ia ser impossível você ganhar E sabe as duas que você ganhou? Ah Eu deixei, porque eu peguei os modos mais fracos Ah Eu tava cheio de modos na minha mão Tipo, tinha Barion 1, Barion... Não, tinha Barion 2, Barion do anime Eu tinha os deuses do Tsutsuki, ó Como você pode tá vendo Meu Deus, cara É... Galera, olha só Eu tinha o Sukuna Rikona Eu ia saber dessa trollagem aí, já Eu ia saber dessa drogagem O Michael percebeu, óbvio, Michael Se você colocou os modos ali E não percebeu que eu troquei pra deuses do Tsutsuki É porque você é muito lardo, véi Pô Eu tinha pego esse modo aqui, Matheus Percebi Esse modo aqui você ganharia muito fácil de mim Olha, certeza, ó Coloca o seu modo Tô chocado Coloca o seu modo Ah Ó Mano, calma Você tem noção? Três Eu tenho sete de ataque Três? Eu ganho é três Crazy É... Não Então você tem pesado Aqui É o Miyakugan do Tsutsuki? É, eu sou muito sortudo Não, então você tem pesado de qualquer jeito Eu ganhei de qualquer jeito Sim, cara Ó, vamos bater esse PVP Vai Um, dois, três E valendo Eu só tô com 70 de vida Você tá indo na... Ah, ainda você ainda tá indo na Kunae Não, não fui na Kunae Não Mano, eu acho que de qualquer jeito eu ganhava esse PVP, Matheus É, eu ganhava Eu tô com 30 de vida É, Matheus, você não clica, Matheus Cara, o Geraldo tá em cima do mouse de novo Sai, gato Já era, Matheus Nossa, Matheus É E não é Geraldo, é Wagner É Wagner Seu gato mudou de nome Cara, você tem quantos de vida, Matheusinho? Tô com 20 20? Aham É, seu moto tem uma resistência boa O cotubio fica voando aqui, véi Ridículo Mas você tem rejeito, não tem? Tem Mas então... Aham É, Matheusinho, não dá Cadê? Você ainda tá com 20 de vida? Quanto você tá? É Não ia dar, não ia dar, Matheusinho Não ia dar, mas... É Mas, Matheusinho, o que você tem pra falar aqui antes de acabar o vídeo? Eu não queria amendoim, é tudo fake, galera Eu não gosto de amendoim, não Beleza, Matheusinho Ai, galera Pré-zefe, Matheusinho Pré-zefe, Matheusinho Mas, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem Se vocês gostaram, clica no botão de gostei Que eu faço mais trollagem Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum dos 3 vídeos Beleza o seu like, se aparecer na tela Segue lá pra dar aquela moralzinha, beleza? Então é isso, rapaziada Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, galerinha